Música Os últimos preparativos da festa Não, eu tô ocupada, não é roda nem Porque a tua costura tá escala, você tá com a bunda, tá com o... Mas o senhor, pode, ó? Não, pode, ó? É, não falou A mão não fala que não Não, não é assim, sim, não é? A gente já chegou aqui na igreja Aí eu tô fazendo a minha foto Aqui é uma igreja É uma igreja Aqui é uma pastura Aí estão fazendo as fotos, né? Pro álbum de minha coração Tá todo mundo aqui já E... Eu tô sem voz ainda É isso Correio da festa que eu mostro pra vocês Aqui embaixo pra quem quiser Aquele número ali é o número da cerimônia, aqui ó, dos cânticos 478, vamos ver aqui, 478 É esse aqui? É esse aqui? Não tá aí, Catiúcio? Eu não sei Eu tô sem too Eu tenho muito Eu tô bem fino, né? Tá bem, eu vou muito bem Se tem mais gostoso, eu vou ir... Tá tudo indo a ver A gente já tava lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está indo, Jem? O que você está indo? O que você está indo, Jem? 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 Jem? O que você está indo, 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 Jem? Jem? Jem, Jem? O que você está indo, Jem? Jem, Jem? O que você está indo, 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 Jem? Jem, Jem? O que você está indo, Jem? O que você está indo, Jem? Jem, Jem? O que você está indo, 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 Jem? Jem, Jem? Jem, Jem? O que você está indo, 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 Jem? Jem, Jem? Jem, Jem? Jem, Jem, Jem? O que você está indo, 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 Jem?